Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Oi todo mundo reclamando, que eu nunca namorei Todo mundo reclamando, que eu nunca namorei Só foi sequência de Tapipê Porque a culpa não é minha, é tudo culpa do DJ Todo dia é revoada, por isso não namorei Todo dia é revoada, por isso eu não namorei Só foi sequência de Tiritapa Tiritapa Tapipê 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 Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Oi todo mundo reclamando, que eu nunca namorei Todo mundo reclamando, que eu nunca namorei Só foi sequência de Tapipê Só foi sequência de Tapipê Só foi sequência de Tapipê Porque a culpa não é minha, é tudo culpa do DJ Todo dia é revoada, por isso não namorei Todo dia é revoada, por isso eu não namorei Só foi sequência de Tiritapa Tiritapa Tapipê Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Clube 17, fabrica de Madelão Fábrica de Madelão Fábrica de Madelão Fábrica de Madelão